Diz que sou estranha, que tenho traços especiais Como se houvesse alguma coisa errada em mim Que nem se estranha, que não sei o que, não sei o que mais Será que nunca tinham visto alguém assim? Sinto que o mundo vai virando do avesso Enquanto canto e sonho e nunca me aborreço Com as armas de arremesso Eu quero é dançar e ser assim como sou Deste meu jeito que é meu, desta forma Venho ao fado que eu samba morma Deste meu jeito que é meu e é feitivo Só sei que a vida é feita para viver E eu vou viver Diz que sou tonta por ter a franja desigual E por andar sempre descalça por aí Que sou do contra Por não ver o telejornal e que me visto Ah rapaz, só porque sim Sinto que o mundo vai virando do avesso Enquanto falam eu faço e aconteço Se há festa eu apareço Eu quero é dançar e ser assim como sou Deste meu jeito que é meu, desta forma Venho ao fado que eu samba morma Deste meu jeito que é meu e é feitivo Só sei que a vida é feita para viver E eu vou viver Deste meu jeito que é meu E quero lá saber se sou normal Eu sou poema da pessoa, arco-íris, vendaval Sou Joana Dark, sou Zé Ninguém Sou quem eu for quando eu quiser E se incomoda ainda bem Eu sou assim, sou como sou Um palácio inacabado Um palácio inacabado, um infinito Atrás do fim, quero lá saber Se isso é normal, só sou assim Deste meu jeito que é meu Desta forma, venho ao fado que eu samba morma Deste meu jeito que é meu e é feitivo Só sei que a vida é feita para viver E eu vou viver Deste meu jeito que é meu Deste meu jeito que é meu Deste meu jeito que é meu Não, não, não eu vou viver Deveço a snacks Sal üçavo O que é meu Não Não O que é meu Não É Eu 件 1 Obrigado.